E aí Big Geeks, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu vou falar de dois smartphones que trazem 128GB de armazenamento e que eu paguei apenas 900 reais. Estou falando aqui do Positivo Q20 e também do Philco Heat Max, dois aparelhos que trazem 128GB de armazenamento, 4GB de RAM, o chipset Unisoc 9863A que traz um ótimo desempenho para a sua categoria, bateria de 4.000 mAh, Android 10 e tela HD+. Olha só, os dois trazem todas as características idênticas e não é à toa. Acontece que o Positivo Q20 e o Philco Heat Max são muito mais parecidos do que vocês imaginam. O primeiro contato que eu tive com o Positivo Q20 foi num vídeo do canal Bitec do meu amigo Felipe Becker e lá eu já comecei a notar as semelhanças dele com o Philco Heat Max. Agora que eu estou com os dois aparelhos, deu para comparar e eu notei algumas diferenças, confesso para vocês. Mas os aparelhos são muito parecidos e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês. O Philco Heat Max continua custando aí 900 reais, é muito fácil você achá-lo por esse preço. Já o Positivo Q20, eu paguei esse valor de 900 reais em uma promoção durante o Amazon Prime Day, então ele estava com esse preço promocional em uma parceria com o Positivo. Agora ele está um pouquinho mais caro, custando 1.049 reais. Mas ele traz aqui algumas vantagens em relação ao Philco Heat Max. De toda forma, como já teve esse preço antes, acredito que muito em breve esse valor de 900 reais ou pelo menos o valor abaixo de 1.000 reais, o Positivo Q20 deve chegar muito em breve. Acredito que esse valor deve cair porque é lançamento. O Philco Heat Max também foi lançado acima dos 1.000 reais, mas como ele já está mais tempo no mercado, já é muito fácil encontrá-lo aí na faixa dos 900 reais. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar as semelhanças que não são poucas entre esses dois aparelhos e explicar, tentar explicar o motivo pelo qual os dois aparelhos são tão semelhantes. Mas antes, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se Big Geek você também. Pois é galera, olha só, até coloquei o mesmo papel de parede para vocês poderem notar aqui como esses aparelhos são bem parecidos. O Positivo Q20, segundo a Positivo, traz uma tela de 6,1 polegadas contra as 6 polegadas aqui do Philco Heat Max. Mas olha, colocando os dois aparelhos aqui lado a lado, eles parecem ter exatamente o mesmo tamanho, não tenho a impressão de que nem as medidas e nem a tela tem tamanhos diferentes, para mim os dois parecem ter as mesmas medidas. Até o formato aqui da moldura é idêntica, a posição das câmeras também e eles trazem muitas semelhanças. Olha só, vou aqui mostrar para vocês, por exemplo, a bandeja que abriga o SIM card fica na posição lateral, a entrada para fone de ouvido fica aqui na parte superior e também a entrada USB, o microfone e o alto-falante também estão posicionados da mesma forma. Uma diferença é que o Positivo Q20 tem a entrada USB tipo C contra o micro USB aqui do Philco Heat Max. E olha só, as coincidências não param por aí, vejam que o botão de volume e o botão liga-desliga também estão nas mesmas posições. O posicionamento das câmeras também, a borda inferior, tudo aqui é bastante parecido nos dois aparelhos. Ambos trazem uma tela com resolução HD+, 1560x720 pixels, com a proporção de 19x9 e temos aqui um painel LCD IPS, aqui mostrando para vocês os ângulos de visão e realmente eles são muito parecidos. Aqui na traseira ele já tem algumas diferenças, apesar do sensor digital estar mais ou menos na mesma posição, o formato das câmeras e a quantidade de sensores está diferente. Inclusive uma das diferenças aqui entre os dois está nas câmeras, pelo menos nos sensores, isso porque a interface é praticamente idêntica. Vou mostrar aqui para vocês o aplicativo de câmera, olha só isso galera, está aqui a interface é praticamente a mesma nos dois aparelhos, o formato aqui dos botões, as opções na parte superior, olha só, aqui mostrando também o menu de configurações, notem que é tudo idêntico aqui. E aqui mostrando as opções dos aplicativos, tudo aqui na mesma posição, trazendo também as mesmas funções. E quando você muda aqui para o modo de gravação, é o mesmo processo também, olha só, quando você alterna ele troca aqui a função, mas ele não começa a gravação, você alterna entre o modo de foto e também o modo de vídeo. Aqui alternando para a câmera frontal, apesar dos ícones serem um pouquinho diferentes, mas notem que as funcionalidades também são as mesmas. E os dois aparelhos, além de contarem com 128 GB de armazenamento, que eu falei para vocês, ambos também trazem 4 GB de RAM, bateria de 4000 mAh e o chipset Unisoc 9863A. É muita coincidência, né? E acredito que o motivo para tudo isso, para todas essas coincidências, está no fato de que os dois aparelhos devem ser dispositivos White Label. Já expliquei isso algumas vezes aí em outros vídeos, mas para resumir, acredito que tanto a Positivo quanto a Filco não desenvolveram o projeto do zero. Eles compraram já o projeto desses smartphones pronto de uma outra empresa. Existem empresas que projetam o aparelho e acabam revendendo esse projeto para outras empresas somente produzir e fazer a venda. Com isso, o fabricante que está comprando o projeto economiza em pesquisa, em desenvolvimento, não precisa desenvolver o software, nem a tecnologia das câmeras, nem projetar o aparelho em si. Ele já compra o projeto pronto, faz a montagem dos componentes na fábrica, embala e vende e faz a distribuição para o mercado varejista para que acabe chegando nas suas mãos, nas mãos do consumidor final. No caso aqui do Filco Hitmax, isso nem acontece, até porque o aparelho é importado, ele é trazido lá da China e ela só faz a distribuição aqui no comércio local. Já o Positivo Q20, esse é fabricado aqui no Brasil, então pelo menos a montagem dos componentes, a embalagem e a distribuição, tudo isso é feito pela Positivo. E da mesma forma que eu falei nos outros vídeos, um aparelho ser White Label não significa que ele seja bom ou ruim, vai depender da qualidade do projeto. E os dois aparelhos, considerando a faixa de preço, custando abaixo dos mil reais, eu diria que os dois aparelhos são muito bons. A favor do Positivo Q20, temos aqui a construção dele, ele acaba sendo um aparelho mais bonito e a Positivo informou que essa tampa traseira inclusive é feita em vidro, no caso aqui do Filco Heat Max, a tampa é feita em plástico e o acabamento não é tão bonito quanto no Q20. E quanto as diferenças, elas não são muitas. Eu tive a sensação de que o Positivo Q20 é um pouquinho mais espesso do que o Filco Heat Max e ele também parece ser um pouquinho mais pesado. Aqui mostrando a câmera principal, as configurações da câmera principal, notem que o sensor no Q20 tem 13 megapixels contra 12 do Filco Heat Max. Somente o Positivo Q20 também traz uma lente ultra-wide de 5 megapixels, só que curiosamente ela só pode ser utilizada para fotos, não pode ser usada para vídeos, realmente eu não entendo isso. E a câmera frontal dos dois tem 8 megapixels e consegue filmar no máximo em HD. Eu acreditava que filmasse em Full HD, mas não, a câmera frontal dos dois só consegue filmar no máximo em Full HD. Pelo menos as câmeras frontais e traseiras de ambos trazem o suporte ao modo HDR, que melhora fotos em ambientes que tem bastante contraste diferente, uma parte da cena é muito clara, outra parte é muito escura. E curiosamente, nenhum dos dois trazem o modo retrato para a câmera frontal, trazem o modo retrato apenas para a câmera traseira. A interface dos dois também é bastante parecida, notem que ambos já estão de fábrica com Android 10 e trazem aqui esses ícones quadradões, né? Então é um pouquinho diferente aqui a gaveta de aplicativos, mas tudo é bastante semelhante. A interface me pareceu ser mais ágil aqui no Filco Heat Max, isso porque a rolagem ela corre de uma forma mais rápida, mais precisa, ela é um pouquinho mais lenta aqui no Positivo Q20. Mas exceto por isso, temos aqui um comportamento bastante semelhante nos dois aparelhos. Deixa eu abrir aqui a multitarefa, né? É difícil usar os dois aparelhos aí com a mão direita e a mão esquerda, mas está aqui mostrando a rolagem, aqui está bem rápido, o comportamento da interface é bem semelhante nos dois smartphones. São realmente dois aparelhos bastante parecidos. Mesmo com o Positivo dizendo que a tela é um pouquinho maior aqui no Q20, para mim os dois parecem ter um tamanho de tela idêntico. Olha, depois vocês comparem aí, eu vou tentar mostrar mais de perto a tela dos dois aparelhos e vocês deixem aí nos comentários se vocês conseguiram notar uma diferença de tamanho entre os dois smartphones. Aqui, até olhando para os dois, eu tenho a impressão de que as bordas do Positivo Q20 são um pouquinho maiores. Depois eu vou mostrar mais detalhes aí para vocês também poderem comparar. Então, são aparelhos que se não trazem o mesmo projeto, eles com certeza devem usar projetos bastante próximos, né? No caso aqui do Positivo Q20, acredito que ele usou um sistema de câmeras melhor, já que conta com uma lente ultra-wide. Apesar de ser limitado, né? Só poder ser usada para fotos e não para vídeos. Mas ainda assim, né? A lente ultra-wide acaba facilitando aí na hora de você tirar fotos de paisagens, por exemplo. E também visualmente é um aparelho mais bonito. Gostei mais aqui do visual do Positivo Q20 do que do Philco Hitmax. Depois vocês deixem aí nos comentários qual aparelho vocês acharam que tem um visual mais legal. Mas no resto, os dois aparelhos são bem parecidos. Aqui o sensor de tais dos dois, tem também um comportamento semelhante. Ambos também contam com desbloqueio facial. No caso aqui do Positivo Q20, ele continua na tela de bloqueio, apesar de desbloquear. Mas está aqui, desbloqueia bastante rápido nos dois. E considerando a faixa de preço, eu diria para vocês que são duas opções bem legais de compra. Lembrando mais uma vez que o grande destaque é o fato de ambos trazerem 128 GB de armazenamento. Algo muito difícil de você encontrar em smartphones que custam menos de R$ 1.500. Normalmente, nessa faixa de preço, você vai encontrar aparelhos com 32 GB ou no máximo 64 GB de armazenamento. Só que escolher um desses dois aparelhos tem um certo risco. Isso porque a Philco e a Positivo não são marcas muito tradicionais no ramo de smartphones. Então, é um certo risco optar por esses aparelhos ao invés de optar por um smartphone da LG, da Samsung ou da Motorola, por exemplo. Mas, por outro lado, você vai ganhar na maior quantidade de armazenamento. E também são dois aparelhos que trouxeram um bom desempenho, contando com 4 GB de RAM, com o chipset Unisoc 9863A, que apesar de não ser conhecido, ele traz um desempenho bem legal nessa faixa de preço de smartphone de entrada. E também é um aparelho que vem já com uma bateria de 4.000 mAh e já está com o Android 10. Eu diria que o problema desses aparelhos está nas câmeras. Isso porque elas não trazem um desempenho muito bom em fotos noturnas. Espere aí um desempenho limitado. E também não são aparelhos muito bons para fazer vídeos. Vocês viram que a câmera frontal, por exemplo, consegue filmar no máximo em resolução HD. Nem for HD, a câmera frontal consegue filmar. Mas fotos em ambientes com bastante luz até que apresentaram um resultado legal. Mas existem algumas limitações. Eu vou deixar alguns exemplos de fotos dos dois aparelhos para vocês poderem conferir. Mas se sua necessidade é ter um smartphone com uma câmera muito boa, é melhor você juntar um pouco mais e partir por um modelo mais caro, mas também com mais recursos. Agora se você quer um smartphone básico, para tarefas simples, para jogar também, desde que você não se importe com gráficos muito pesados, para essas situações, tanto o Positivo Q20 quanto o Philco Hitmax acabam atendendo muito bem. Já que eles trazem especificações muito boas. Então é isso galera. Bom, já tem review aí do Philco Hitmax, tem review e unboxing dele. Enquanto que do Positivo Q20 temos o vídeo de unboxing e impressões. Já estou fazendo os testes, então muito em breve devo trazer também a análise completa aqui do Positivo Q20. E para vocês poderem acompanhar todos esses vídeos, já sabe né? Se inscreve aqui no canal do Brasile Geeks, Torrents Big Geek e você também. E não esquece o like no vídeo para o canal continuar crescendo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!